Música No Galpão Crioulo do Palácio Piratini foi lançada nesta segunda-feira a 21ª Feira Nacional da Soja, a Fena Soja. Entre os próximos dias 29 de abril e 8 de maio, o evento vai reunir mais de 210 mil pessoas em Santa Rosa, cidade berço nacional da soja. O cenário é otimista ao setor. Os negócios devem chegar a 80 milhões de reais. Chegando a 600, o número de expositores, acreditando que poderemos superar os 70 milhões da feira passada, chegando a 80. A safra está correspondendo, o nosso setor primário tem a possibilidade de ajudar a oxigenar a nossa economia. Então viemos com um pensamento muito positivo, trazendo todos os setores da economia para a 21ª Feira Nacional da Soja. E para mostrar essa pujança toda que o agronegócio representa, no dia 29 de abril, no dia da abertura da feira, faremos o encerramento oficial da colheita da soja no Brasil, lá na Fena Soja. O governador José Ivo Sartori, secretários, parlamentares e dirigentes da indústria e do agronegócio, foram convidados e conheceram os detalhes do evento. A produção agrícola é aquela que sustenta o nosso produto interno bruto. E espero que nesta ocasião, no dia 29 de abril, seja um grande evento e um grande encontro de convivência, de encontro, de troca de experiências e de movimentação também da nossa economia, para que se possa dizer publicamente que a produção deste ano foi superior à do ano passado. Legenda Adriana Zanotto